Olá, eu espero que vocês estejam bem, que estejam gostando dos vídeos no canal, tá bom? Se não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve, dá joinha também e clica no sininho de notificações. No vídeo de hoje, eu quero passar algumas informações muito importantes para vocês, artistas e o meu público em geral, para que possa nos ajudar a continuar crescendo os nossos canais no YouTube. Eu tenho crescido muito no YouTube, através das aulas do Kaique Pereira, do canal Escola para Youtubers, ele é fantástico e desde que eu comecei a seguir as videoaulas dele, o meu canal cresceu e desenvolveu muito. Então, gratidão, Kaique, se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Por todo o teu carinho e humildade, todas essas dicas aí têm feito eu crescer bastante. E eu quero ajudar outras pessoas, então, como o meu canal tem 3.470 pessoas, eu quero angariar mais pessoas para o meu canal e conto com a ajuda de vocês, tá bom? Com relação aos likes, aos joinhas, tá? Toda vez que tu assistir um vídeo, dá like, dá joinha. Isso vai ser muito importante para dar credibilidade para aquele vídeo e o YouTube também vai estar entendendo que as pessoas estão gostando daquele conteúdo. Então, isso vai fazer com que o seu vídeo sempre seja divulgado pelo YouTube. Comentários. Toda vez que assistir um vídeo, faz um comentário, nem que seja parabéns, muito bom, gostei, ou faça alguma pergunta, ou elogie. Os comentários vão ajudar a ter maior interação e isso vai ajudar que o seu vídeo também suba. Com relação às tags, tá? Que são os nomes que você vai colocar lá para as pessoas acharem os seus vídeos. Coloque bastante tag e coloque de acordo com o assunto do seu vídeo. Por exemplo, eu vou falar sobre como lavar uma louça. Coloque na tag, como lavar uma louça. Não joque simplesmente a palavra louça. Isso aí vai ter milhares de pessoas que vão gravar vídeo falando de louça. Mas, como lavar uma louça já é diferente. Então, é importante colocar umas informações meio complexas para que na hora da pesquisa o seu vídeo seja colocado como primeiro, tá bom? Senão, o seu vídeo fica para trás se você colocar só uma palavrinha. Por exemplo, como cantar ópera. Como aprender a usar a minha voz. Não simplesmente colocar voz. Cantar. Entendeu? Coloque palavras mais complexas que isso vai ajudar o seu vídeo a crescer na hora das pesquisas. Isso é muito importante. Descrição. Coloque o máximo de detalhes possíveis sobre o que é o seu vídeo, qual é o assunto que está sendo falado. Porque tudo isso vai ser importante na hora do seu público para ele entender sobre qual assunto vai estar sendo desenvolvido. E isso vai tornar o vídeo mais interessante. Então, quanto mais a sua descrição for detalhada, mais a chance das pessoas assistirem o seu vídeo até o fim. Há anúncios. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas, elas pulam na hora que vêm os anúncios, tá? Não façam isso, galera. Assistam os anúncios. Porque isso vai ajudar a crescer o nosso canal, certo? As pessoas, às vezes, pulam porque não têm paciência. Mas isso vai ajudar a gente, porque é lá que vai vir a renda, tá? As empresas vão colocar os anúncios no seu vídeo e isso é importante para nós, porque isso vai gerar uma renda. Então, tem muitas pessoas que querem crescer no YouTube, que querem viver dos vídeos do YouTube. Como que elas vão conseguir isso? Através dos anúncios que as pessoas assistem. Isso gera muita renda e é um detalhe que poucas pessoas sabem. Então, por favor, quando tiver um anúncio nos nossos vídeos, assista até o fim. Não pule. Isso vai nos ajudar muito os vídeos, tá? Não esqueça de ter uma boa iluminação, de ter um bom som, de ter um bom cenário. Tudo isso ajuda que prenda o seu público que está assistindo seus vídeos. Por quê? Porque o nosso canal, ele precisa desenvolver, ele precisa crescer. Então, quanto mais a gente tiver completo e mais o seu público tiver informado do que vai ajudar o seu canal a crescer, mais vai crescer e desenvolver o seu canal. Não esqueça também de compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Pede para as pessoas compartilharem os seus vídeos, porque isso vai ajudar bastante a ter maior visibilidade, certo? Então, quanto mais qualificado e profissional tiver o teu canal, mais pessoas vão chegar até você, certo? E mais oportunidades também vão ser geradas. Então, recapitulando. Não esqueça de dar like, de dar joinha, tá bom? Não esqueça de comentar. Não esqueça de colocar uma boa descrição. Não esqueça de colocar as tags bem completas. E não esqueça de assistir o anúncio até o fim. Ah, mais um detalhe. Não esqueça, ao se inscrever, de clicar no sininho para receber todas as notificações. O YouTube, às vezes, tem muita informação. Então, para que as pessoas acompanhem todos os conteúdos que a gente vai postando durante a semana, é importante clicar no sininho, porque isso vai ajudar bastante, tá bom? Ah, e as inscrições, elas vão ser validadas quando a pessoa assiste pelo menos 3 vídeos do seu canal e dá like, mas tem que assistir até o fim, porque senão você perde inscritos e a inscrição também não é validada, tá bom? Então, são informações importantes para que você possa crescer e desenvolver cada vez mais o seu canal, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, tá? O intuito desse vídeo foi para ajudar os meus colegas, artistas e também ao meu público para me ajudar para eu continuar desenvolvendo e expandindo cada vez mais. Até para eu poder qualificar melhor os meus vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado por todos que me acompanham. Não esqueça de se inscrever, clicar no sininho, certo? E dá like também. Beijão! Beijão!